Coloco de rios e mares, surja em civilizações Coloque sabentoria, a liberdade de buscar O novo mundo do país Veneto, eu quero navegar Tenho medo desse mar seca Me protejo, eu quero mergulhar Hoje eu quero que enxergar Veneto, eu quero navegar Tenho medo desse mar seca Me protejo, eu quero mergulhar No seu reino, ele é bom A grandeza é a redorrente do amor E o mundo celestial desviou No fundo do mar foi tragada O Criador